E aí galerinha bom dia bom dia aqui estamos com um grande profissional aqui o seu Itamar em Itamar trabalha na Adorno também trabalha com esse caminho aqui é esse aqui seu Itamar? Quantos anos de estrada já seu Itamar? Desde os 18 anos. Revela a idade esse. Meia meia. Então está com mais de 30 anos já né? Com 66. Com 66 para... Bom o senhor mexe com caminhão desde os 18 anos você já mexe com transporte né? Diga uma coisa qual é a mudança que o senhor viu dessas várias gerações que passou no transporte? O que o senhor diz assim? Porque o senhor passou por muito tempo muitas estradas muitos caminhões diferentes e viu essa evolução de perto E eu queria que o senhor contasse um pouco dessa evolução para nós O que que o senhor viu de todos esses anos de estrada? No que mudou as estradas? A forma de dirigir? O tipo de caminhão? O tipo de logística? Sobre o salário? Sobre como dava para ganhar dinheiro hoje não dá mais? Fala um pouco para nós esse trabalho disso aí. É. Tudo modernizou né? Porque antigamente o cara tinha um caminhãozinho e ele só podia sobreviver com aquele caminhãozinho ali pegava frete nas... em quase todas as empresas né? Era... mas o mundo modernizou e foi um troço muito rápido aqui no Brasil Nós não temos estrutura para andar com esses caminhões modernos Esse é um muito problema. As estradas melhoraram mas não foi tão né? A questão dos postos que tem postos aí que estão com a mesma estrutura de 20 anos atrás e hoje a frota mudou muito Foi muito rápido a mudança e os postos de gasolina eles só passaram uma maquiagem para... mas continua... Muitos postos continuam antigos Vamos ali atrás. Aqui está muito barulho Ah, beleza. Continuando aqui galera. Tive que sair de lá por causa da máquina da boaxaria e está fazendo muito barulho O senhor Itamar está falando sobre essa evolução e... eu começo a falar e vou dar vontade de falar e daí os caras ficam me chamando de Faustão Entendeu? Porque... quero perguntar um monte de coisa Que as pessoas às vezes ficam meio tímidas de falar Aí eu tenho que estar falando juntos aí Mas na verdade não é uma entrevista, nós estamos fazendo um bate-papo aqui na conversa O senhor Itamar, diga uma coisa e o que é ser um motorista profissional, professor? O que é uma responsabilidade na estrada? O que o senhor tem como ser um motorista profissional? O motorista profissional ele tem que ter aquela responsabilidade de pegar o veículo, né? Saber aonde vai, ter noção do que está fazendo, paciência, hoje tem que ter muita paciência, né? E fazer a viagem tranquila, a viagem tem que ser tranquila, ela não pode ser acelerada O que eu sempre digo, tem que ser um avião suave, né? Suave... Você tem que trabalhar suave Eu peço permissão do senhor Itamar para falar para ele, que às vezes eu sempre comento nos vídeos Vamos ver se ele concorda Eu digo, você dirigindo suave, você tem menos desgaste de material, você tem menos desgaste físico Você tem mais segurança, concorda comigo, senhor Itamar? Segurança em primeiro lugar Segurança, você cansa menos, o desgaste do caminhão, a carga tem mais segurança Porque tem carga que exige que você dirija com segurança Isso, tranquilo E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, o senhor veja bem que hoje em dia, o método de direção, ele evoluiu muito Os caminhões hoje em dia, são caminhões super potentes, caminhões que chegam a 120, 130, até 140 por hora Fácil, fácil, são caminhões com ABS, com suporte bem mais tecnológico E parece que o pessoal perdeu o medo disso aí, parece que essa pesada nova, eles não respeitam mais isso O que o senhor me diz sobre isso? O pessoal novo, eles não tem tanta responsabilidade como a gente Tem velho também, não vamos generalizar Esse dia estava meio criticando, ele falou, você fala de tudo novo, eu falei, não Tem novo e tem velho também, tem velho, eu já vi velho fazendo tanta besteira na estrada aí E já vi que há novo, muito responsável também, né? Tem novo, é que o velho ele faz, ele faz com segurança, tá entendendo? E o novo, ele não está medindo as consequências lá na frente Porque um caminhão desse aí com o peso que tem, você já sente na direção o peso que ele tem Então, você andando a 85, 90 por hora, que é o normal, é um automóvel, esses caminhões novos, né? Anda muito, né? Anda muito e, então você, em segundo lugar, é a distância que você tem que tomar do veículo da frente O que eu sempre falo Essa segurança, ela é... Primordial Primordial Porque você tendo a distância de seguimento no veículo, você tem muito mais tempo para uma eventual reação, caso aconteça alguma coisa A reação é outra, você já segura, você já sabe o peso que você vai botar no pedal Você tem tempo de pensar, né? É... E tem tempo para pensar Primordial Outra coisa que eu digo, senhor Tomar, é... Eu penso da seguinte forma, eu como motorista, eu acho que está existindo muita pressa, muita agonia nas estradas Antigamente, você via um caminhão parado, você parava, perguntava se o cara precisava de uma chave, de uma peça Hoje em dia, não vê mais isso Inclusive, isso já aconteceu entre nós dois Sim Eu estava lá na beira da estrada, acidentado, com motor Deu uma força lá É... Aí você passou e deu aquela parada ali Foi onde que a gente conheceu, eu acho, né? Primeira vez que a gente trocou ideia, né? Justamente E agora, hoje em dia, o que o senhor bem falou, até mesmo na própria empresa, o cara vê você parado com sinal alerta na estrada E não para perguntar se aconteceu alguma coisa, se está precisando de uma chave Está muito egoísmo, né? Hoje é a insegurança da... E o egoísmo também, né? E o egoísmo Porque dentro da empresa, se o cara vê um caminhão da própria empresa parado, no acostamento E não para para perguntar se o cara está precisando de alguma coisa, é egoísmo É um problema, né? É um egoísmo, né? É um egoísmo, né? Então, a gente... tem que ser solidário Porque antigamente não era assim, não, né? Não, antigamente não Eu... Quebrava na estrada, parava dois, três... Eu... Dependendo da situação, eu paro para ajudar, tá entendendo? Não tenho medo de... Tirar Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, né? Você sabe quando é um lugar seguro, quando é seguro, onde você acha que é real, né? Só que o que eu digo assim, não Porque antigamente, é... Existia mais união, mais comunicação entre o pessoal É... O pessoal se ajudava Hoje em dia, se o cara... Se você tiver para carregar teu caminhão aqui E o cara for lá, ele consegue... Ele puder moiar a mão do cara para carregar e deixar ele arrasteira em você Ele faz isso Tranquilo Se você for lá cobrar dez, ele chega, não, eu cobro oito Isso aí é o... Não está assim desse jeito? Isso aí chama-se falta de educação De ética, né? De ética Dentro da própria empresa, quantas vezes já levei bicicleta? O senhor também já levou? Sim, tranquilo Entendeu? O cara... O cara chegou o dia lá... 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 Na... Magneto E eu estava lá desde o outro dia para descarregar, né? O cara chegou no dia de mais cedo, ele foi lá levar a nota para o cara na portaria E falou... Ó, pode chamar teu amigo lá que... Para ele entrar É Ele teve a coragem... Não, ele gosta de dormir até mais tarde, eu vou entrar na frente É, para você ter ideia É... Até hoje eu não esqueço Depois eu vou te dizer quem é Entendeu? Então é isso que eu digo A gente está... Está vindo muita desunião Muita... É... Muita agonia, depressa essas coisas Mas fala um pouco se Deus vai dizer que... Eu na minha... Só o senhor e eu que estou falando Eu na minha... Eu na minha... Profissão Eu... Eu entro na minha cabine ali e eu faço a minha parte É... É... Ligar o motor... É... É... Ligar o som... E... Sem um somzinho... Maneiro... Ah, eu não consigo dirigir essa música Você não consegue... Né... Andar... Aí... Mentalmente faz um plano até onde o senhor vai Vai parar... Vai tomar um banho... Vai dormir... Quantas horas vai tocar... Eu agora... Estou... Aqui na GC para carregar o vidro para... É... Pernambuco... É... Faz tempo que eu não vou para lá... Agora eu tenho que... Na minha cabeça planejar... Esse... Essa viagem... É... Eu vou te dar uma ajuda... Fui recente para lá... Eu vou te dar uma ajuda... Vou precisar... Então eu vou planejar... E o resto... Você sabe como é que é... Fazer a viagem tranquila... Com segurança... Claro... Esse é o importante... Esse é... Está tendo muita pouca segurança... Dá até medo de andar na estrada... Eu mesmo... Não gosto de andar de noite... Porque... Muita droga... Muita gente abusando demais... Vou te contar agora... Que eu vim de Brasília... Semana passada... Brasil... E aí... Eu queria render um pouco mais... A noite... Eu saí de um posto... De Uberlândia... Queria render um pouquinho mais... Aí... De repente... Passando pelo Cipentão... Ali... Um... De Uberaba... Um... Um... Um ferro na pista... Que eu não vi... De repente... Não vi... E me... Furou o pneu dianteiro... Uhum... Furou o pneu dianteiro... Daqui a pouco... O... O caminhão pendeu... Só deu aquela balançada... Eu saí no acostamento... E... Ali eu fiquei... Uma hora... Porque era mais de... Dez horas... Onze horas da noite... Aí eu fiquei ali... Com a lanterna... Pedindo... Ajuda... Tá entendendo? Aí... De repente... Depois de uma hora... Parou... Uma carreta... Por sorte mesmo... Que normalmente... É difícil parar... Que não podia fazer nada... Mas ele podia me dar... Um aviso... Para o pessoal da estrada... De me socorrer... Foi o que aconteceu... O pessoal da concessionária... Passou lá... Aí o pessoal da estrada... Veio me... Socorrendo... Saí dali... Quatro horas da manhã... Ah... Fora o medo que passa também... Não... Mas eu... Não tenho medo... Graças a Deus... Eu também... Mas tá bom... Obrigado Citarmar... Pela entrevista aí... Na verdade... Não é entrevista... É um bate-papo... Se não eles vão dizer... Que eu sou Faustão... Como deixa os caras falar... Se fosse para eu ficar conversando... Que ficava o dia inteiro... O dia inteiro... Mas tá bom... Valeu... A gente ainda veio bater um papo aí... Ele assiste os vídeos aí... Direto... Tá sempre interagindo aí... Valeu galera...